Ih mano, tô me ligando Fala galera Kikin Fala o Vagabros trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje é a última partida da fase de grupos do campeonato dos youtubers Meu time contra o time do Junior, beleza? O canal dele vai estar na descrição E bom, a única coisa que eu tenho pra falar sobre essa partida é Vejam o vídeo até o final, beleza? Porque foi muito triste Então é isso aí, fiquem com a partida, falou Não, não vai dar pra jogar, não, vai dar pra jogar Que que houve? Meu ping É Tá bom, tá bom esse ping aí Vai Tua irmã chegou? Acho que sim Se ela chegou agora e a internet começou a trollar Não, mas vamos lá Depois tu me carrega aí O cara tocou pro outro Coitado Ah velho Trollamos véi Puta que pariu, me levamos Nossa véi, já levamos um, calma aí Não, calma aí que minha mão tá suando, deixa eu ajeitar isso aqui Nossa, vamos Deu, deu Vai Que chutei mal véi, cuidado, cuidado Eu vou Eu vou Eu vou Boa Vai, vai que é tua Eu vou, eu vou Minha, 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 minha Cuidado Ah não véi Só queria dar feita Nossa Tu vai? Vai, vai, vai Não, eu não fui Ih mano, cuidado Nossa, cuidado Boa Nossa, o que foi isso mano? Vai Boa Boa então Não, não Não, não Não, não Cuidado 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 Ah fodeu aqui mano Volta, volta Relaxa Relaxa Tu é? Hum Tu é tu? Sim Volta, volta Cuidado Boa Deixa que eu vou Deixa que eu vou Vai Cuidado Ah não véi Trolei Isso Deu E tu é? Não Ah Tomamos Ah, tamo trolando Minhas pernas tão tremendo Que nem Parece uma Parece um Já era Não, não Já era não Nossa, eu tei mal Não Ah 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 Tu errou primeiro Não, eu sei Nossa Véi Tão tomando um pau Que paulada Mano Que paul que a gente tá tomando Caraca Trollamos 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 Cuidado Tira Não Não, é que isso É pressão É muita pressão Ih, mano O cara tá passando Atrás Tô sempre postando Um voo aqui Ah Ó Nossa Véi Nossa Véi Foi golaço Golaço O cara passou Pro outro ali Golaço Tô trolando Muito Vamos lá Mais seis voos 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 Não, não era Não Não era Não 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 tem boost Vai 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 Nossa Ah, não Ai, mano Cuidado 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 Não Não, não, não. Vou boa. Eu vou, eu vou. Cuidado. Não vai ser igual. Não vai não. Nossa! A internet aumentou um pouco. Foi boa. Nossa, o cara fez bem. Não. Nossa, deu em mim ser incrível. De boa de boa. Gol, gol, gol. Vai sim, vai sim. Ah, velho. A gente trollou muito. Bora lá. Nossa, o que foi a equipe do cara? A gente tomou bom muito rápido. Muito bom. Nice, nice. Vai, vai então. Nossa, vai. Nossa, boa. Ih, mano. Tu, tu. Vou, vou, vou. Vamos, vamos lá. Boa, cara. Vai. Isso. Ih, mano. Ih, fodeu. A gente tá aqui, mano. Calma que a gente tá errado. Ah, mano. O cara me explodiu. Explodiu, eu explodiu. Trollou. Tá sem boost. Ah, mano. Tá sem boost? Não, mano. Tirei, tirei. Boa, boa. Vamos botar do nada. Vamos botar do aqui. Nossa, velho. Vai, vai que é tu. Vai que é tu. Vai. Vai. Foi, 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 foi. Boa, boa. Nossa, mano. Vamos buscar. Vamos lá. Dois gols. Ai, tô jogando. Cuidado. Nossa. Nossa, mano. Cuidado, cuidado. Vai ser gol. Nossa, boa. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Tô sem boost. Ih, mano. Tua. Tua, errou. Vai, 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 vai. Ah. Sem boost. Ih, mano. Ah, velho. Nossa. Calma, tira. Boa. Vai, tenta insistir, hein. Nossa, boa. Ah, mano. Boa, boa. Boa. Tua, tua. Boa. Boa, velho. Caraca. Ih, velho. Nossa, vamos lá. Um gol, velho. Um gol vai se cacicar, mano. Impossível. Impossível tá acontecendo, velho. A gente virou essa merda. Pensa, pensa. Pensa, pensa. Minha, minha. Vai. Minha, minha, minha. Boa. Boa. Não, estou mal. Vai, vai, vai. Insiste. Nossa, olha o quê? Que anjo. Vai, vai, vai. Tira, tira. Ah, mano. Consegue. Ah, não, velho. Ah, cara. Não é possível. Caralho, mano. A gente virou essa partida, velho. Quatro. Mano, não é possível, velho. Que bad, mano. Bom, galera, então essa foi a partida contra o Júnior. Mano, pra quem não entendeu, cara, nosso grupo foi muito disputado. Essa partida foi muito foda também. Obrigado aí, Júnior, pela partida. Pra quem não sabe, ele é Grand Champion também da terceira temporada. Ou seja, o Júnior, o Porto e o Gonzaga, todos do meu grupo eram Grand Champion. Menos eu, pra vocês verem o quão insignificante que eu era perto do meu grupo. Mas, mano, é o seguinte. Se vocês não entenderam, a situação do grupo estava assim antes dessa partida. Essa partida foi a última do meu grupo. Estava assim, ó. O Gonzaga com cinco pontos, dois de saldo de gols e dez gols feitos, certo? Ele já tinha jogado as três partidas. Em segundo tinha o Júnior com quatro pontos. Ele tinha dois de saldo também. E ele tinha sete gols feitos. Em terceiro tinha eu com três pontos. Eu tinha quatro gols marcados e três gols... Quatro gols marcados e um de saldo, certo? E o Porto com três pontos e também já tinha jogado as três partidas. E é o seguinte. A derrota ganha um ponto e a vitória ganha dois pontos. Ou seja, se eu ganhasse do Júnior, eu iria pra cinco pontos e o Júnior também. Ou seja, iria ficar empatado com cinco pontos e o Júnior Gonzaga. Então, iria ter que correr para o critério de desempate. O primeiro deles é o saldo de gols. E, manos, olha o que aconteceu na partida. Eu ganhei de cinco a quatro do Júnior. Eu, o Júnior e o Gonzaga ficamos com dois de saldo. Sim, nós três ficamos com cinco pontos e dois de saldo. Todos os três. Ou seja, tivemos que correr para o segundo critério de desempate. Que seriam gols feitos. Manos, olhem só. O Júnior ficou em primeiro porque ele marcou onze gols. O Gonzaga marcou dez gols. E eu marquei nove. Ou seja, manos, eu não me classifiquei por causa de um golzinho. Um mesmo golzinho. Se eu tivesse ganhado do Júnior de dois gols de diferença, eu iria ficar em primeiro do grupo. E o Júnior não iria se classificar. Por isso que o nosso grupo estava muito disputado. Na última rodada, que foi essa, qualquer um podia se classificar. Estava muito indefinido. Tanto eu e o Júnior, tanto eu e o Gonzaga, tanto o Gonzaga e o Júnior. E, mano, se a partida tivesse dado, por exemplo, seis a quatro para nós, a gente iria passar em primeiro. Se tivesse dado seis a cinco para nós, iria empatar. Nós iremos empatar junto com o Gonzaga em tudo, em tudo. Então, a gente provavelmente iria ter que fazer uma partida para desempatar. E, galera, então foi isso, mano. A gente só não se classificou por causa de um golzinho. Mas foi muito disputado. Essa partida foi muito massa. A gente virou. Eu comecei jogando muito mal. Eu e o Richter, a gente estava muito mal. Aí eles eram quatro a zero. Eu já achei que estava tudo cagado. Eu pensei, ah, já que rateei, vou atacar, entendeu? Eu comecei a atacar e acabei fazendo cinco gols. Virei a partida, a gente virou. Mano, nossa, na moral, o grupo mais disputado ali foi o nosso. Infelizmente, foi o único time que ganhou duas partidas e não foi classificado. Foi o meu, beleza? O meu time, eu e o Richter. O único time que ganhou duas partidas e não foi classificado, infelizmente. E, mano, obrigado pela torcida. Eu sei que tinha muita gente torcendo por mim. E eu não sei se eu merecia tanta torcida. Vocês são fodas, sério. Fiquei muito feliz que tinha muita gente torcendo. E eu tentei, mas, cara, foi uma leve dozinha de azar, digamos assim. Mas eu não vou ocupar azar porque eles mereceram se classificar também. Tanto o Júnior e o Gonzaga jogaram demais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu faço meio despedido do campeonato aqui mesmo. Boa sorte aos que se classificaram. Oito times ficaram pra trás e oito times se classificaram. Obrigado aí, Porto, Gonzaga, Júnior, pelas partidas. Foram muito da hora mesmo. E boa sorte ao Júnior e Gonzaga também no campeonato. Porque eu sei que vocês vão dar trabalho e jogaram muito bem. Então é isso aí, galera. E brigadão ao Kaká por ter organizado esse campeonato. Foi bem legal pra participar, beleza? Então é isso aí. Brigadão por ter tido a partida. Felizmente eu faço meio despedido do campeonato aqui. Mas foi muito fera. Pelo menos eu que sou expert e o Richard que é master. A gente conseguiu fazer partidas para eles aí. Contra GC e Grand Champion, né? Foi bem legal. Então é isso aí. Valeu, Richard, pela parceria. Cara, jogou muito. É isso aí, galera. Brigadão por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Salve para o para o BlitzSG. W.AXL Rose. Liliana Vieira de Souza. Pimbinha. Bruno Louredo. E para o Firefish, beleza? Então é isso aí, galera. Brigadão por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. Falou. Tchau. Falou. Falou do vídeo. Lávio do vídeo. Tchau. Jornal contigo. Tchau. Coisa de todos. Tchau.